Olá, aqui é Onassis Rocha, diretor médico da Clínica do Olho. Hoje eu vou responder a pergunta de Joelma Nascimento, feita através do site clinicadoolho.com.br. Joelma nos perguntou a respeito da obstrução de vidas lacrimais. Para a gente entender o que é a obstrução das vidas lacrimais, vamos entender primeiro como é o fluxo normal da lágrima. A lágrima é produzida principalmente pela glândula lacrimal e ela é drenada para o nariz e nós podemos utilizar essa imagem para a gente entender melhor. Existe uma bomba lacrimal, quando a gente pisca, a gente ativa essa bomba e a lágrima que está na superfície do olho, ela é drenada para o nariz. Então, a obstrução lacrimal significa uma dificuldade de drenagem da lágrima. Cerca de 5% das crianças nascem com a obstrução lacrimal total ou parcial e a maioria dessas crianças, mais de 90%, tem cura espontânea. Isso acontece porque existem estes pontos de obstrução que praticamente ocluem o fluxo de drenagem, ocluem esse canal lacrimal. E aí, quando a criança cresce, o organismo cresce, essas membranas são esticadas e se rompem espontaneamente. O sintoma mais comum da obstrução lacrimal é o lacrimejamento. Imagine que se existe uma produção contínua e a drenagem é insuficiente, a criança vai lacrimejar. É o que nós médicos chamamos de epifora. Esse lacrimejamento pode ser constante e pode ocorrer só em alguns momentos. É importante que cada criança que apresente o lacrimejamento, é importante que seus pais levem ao médico oftalmologista para saber se esse lacrimejamento é fruto de uma obstrução lacrimal. A segunda manifestação mais frequente é a secreção amarela, que é fruto da multiplicação das bactérias nesta lágrima que não está sendo drenada. Em crianças recém-nascidas, o lacrimejamento ocorre por dificuldade de a lágrima passar do olho para o nariz, geralmente por obstrução nesses níveis dessas membranas. A secreção é fruto da diminuição do fluxo da lágrima nessa bomba. E aí, quando a lágrima não é drenada, as próprias bactérias da superfície do olho se multiplicam dentro desse saco lacrimal e aí provocam essa secreção amarelada. Em relação ao tratamento, a maioria das crianças não necessita de tratamento quando está na fase de apenas lacrimejamento. Muitas crianças têm uma melhora espontânea da obstrução lacrimal. Em outras crianças, quando esse sintoma do lacrimejamento é constante e ele incomoda de fato, é necessário que se faça uma massagem das vias lacrimais. Para fazer a massagem lacrimal, geralmente essa orientação é dada pelo médico, aos pais do paciente, durante a consulta. De modo geral, é necessário que se lave as mãos e faça uma massagem que permita um aumento de pressão de fora para dentro. Permitindo com que a bomba funcione de maneira adequada. Um outro tratamento que nós utilizamos é o antibiótico com colílios, naquelas crianças que têm a secreção amarelada. A massagem lacrimal é eficaz em mais de 90% das vezes. Quando ela não dá resultado, nós podemos utilizar a sondagem lacrimal ou até mesmo uma cirurgia, que é a dacriocisto-rinostomia. Estas cirurgias são muito pouco indicadas quando se faz um tratamento clínico ou uma sondagem de maneira eficaz. E para isso, é muito importante a colaboração dos pais da criança. Se você tem alguma dúvida em relação a problemas oftalmológicos, visite o site clinicadoolho.com.br que eu terei o maior prazer em elaborar um conteúdo a esse respeito. E se você gostou do vídeo, dê um curtir, compartilhe e acompanhe o nosso canal para outras informações a respeito da visão, que é o sentido mais importante do ser humano. Grande abraço e até a próxima. Obrigado.